Roda de Mães voltou com as minhas queridas, mousas lindas, maravilhosas da maternidade e com vocês, mães maravilhosas que acompanham a gente. Essa é uma série que já tá rolando aqui no canal tem um tempo. Vale vocês assistirem os outros vídeos, né, meninas? Super! Falando sobre vários assuntos e o de hoje eu sei que é muito importante também. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra playlist da Roda de Mães e eu tô aqui com essas maravilhosas. Muito chique! A gente tá fazendo muito chique. Ah, gente, isso é muito chique. Thaís Vilarinho, querida, maravilhosa, mãe de dois. Mãe de dois, na verdade eu sou fonoaudióloga de formação, atuo, mas eu acho que eu encontrei aí na internet, nessa questão de falar sobre maternidade, uma missão que me deixa assim muito, muito feliz, que eu acho que eu compartilho com o mesmo pensamento da Fabi, que é muito gostoso receber os recados. Ontem mesmo eu recebi uma que falou assim, nossa, todo mundo falava que essas coisas que eu falava sobre a maternidade eram bobagens. Agora eu tenho uma bibliografia do que é bobagem. E assim, e não é bobagem. A gente assim, sempre foi falado que os nossos sentimentos... Ah, isso não é nada. Você não imagina... E antigamente que mãe cuidava de idosos. Não, não tô falando de antigamente, tô falando dos meus sentimentos de hoje. E a gente tem que validar os nossos sentimentos, a gente tem que viver os nossos sentimentos. Então essa assim, é a minha maior paixão, é poder falar com essas mulheres e ter essa troca aí legal. A autora do livro é o Eparo da Caixa. Não é à toa, né? Maravilhosa, Fabi, a Real Maternidade. Ai, gente, que honra estar aqui com vocês. Eu sou a Fabi, pra quem não me conhece, mas já conhece, da Real Maternidade. Eu sou gestora ambiental de formação, amo tudo que tem a ver com o meio ambiente, e essa é a minha área, tanto que eu sou a mãe fralda de pano. Por isso, é um dos motivos também orgânicos. E minha entrega e minha descoberta na maternidade, por eu nunca querer ser mãe, foi entrar lá e começar a ser um diário e eu não esperava nada daquilo. E aí, quando eu senti, porque eu falava, cara, a maternidade é linda, maravilhosa, por mais que eu tenha uma rede de apoio total por trás de mim que eu tinha, eu tenho até hoje, ela é muito solitária e eu queria falar. Porque falar pra minha mãe, falar pra minha irmã, falar pra meu marido, não era igual. E eu não encontrava aquilo que eu buscava. Aí eu comecei a falar, foi quando eu até conheci a Thaís, e aí eu falei, não, eu acho que eu tenho que continuar, porque tá uma válvula de escape, eu me sentia sozinha. E foi. Muitas? Muitas se sentem. Acho que a maioria, né? E é completamente diferente falar pro marido ou pra mãe e falar pra uma mulher que tá vivendo a mesma experiência que você na mesma época. A sequentaria que a gente cria. E aí começou, e aí eu comecei a descobrir outros horizontes, eu aflorei mais em mim essa questão feminista, comecei a entender o que significava empoderamento e sororidade na real, na prática. Porque a teoria sempre soube, ela é linda, maravilhosa, mas a prática não acontece. Porque eu via muitas mulheres e mães julgando outras e eu não gostava daquilo. E aí eu comecei, e aí se tornou um projeto maravilhoso, assim, de vida, que eu tô levando como uma missão e como um livro em breve. E é pra isso que a gente tá aqui. E é por isso que a gente tá aqui. Justamente pra te acolher. Porque eu sei que a gente fica sozinha, a gente se frustra, a gente se culpa. E a gente vai falar de pais. E o papel do pai? Porque às vezes isso também é um dilema e um desafio na maternidade. E não é só no começo. E não é só no começo. Então a gente tá aqui pra falar sobre esse tema, coração aberto. Você pode falar o que você quiser aí nos comentários. A gente tá aqui pra te acolher, pra se acolher. Porque eu tô aqui na maternidade há 10 meses e a gente já tá vivendo alguns desafios. Você tá há mais de 10 anos, você tá há mais de 2 anos. E eles tão sempre aqui, né? O pai, gente, é uma figura... Eu sinto, na minha experiência, assim, que Krika, posso chamar ele de paizão. Eu também acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele é ou não é paizão, que a gente já tá julgando. Mas ele sim, ele se encontrou na paternidade. E ainda assim ele tem algumas resistências, alguns bloqueios. E, meu, às vezes a gente enxerga tudo isso e vai lá e aponta o dedo e cobra deles. E faz um monte de coisa que a gente não gosta que façam com a gente. Porque a gente se sente sozinha, a gente se sente sobrecarregada. Mas será que assim a gente consegue realmente incluir o pai nessa história toda? Ou a gente afasta ele? Eu acho, assim, que essa questão do pai... Eu costumo muito falar, sempre que eu escrevo sobre isso, que a questão do machismo foi péssima pras mulheres, num aspecto, né? Mas pros homens foi péssima também. Porque afastou, desconectou eles totalmente dessa questão do afeto, da família. Então, assim, o que um pai fazia antigamente? O pai chegava, trabalhava, chegava, jantava, dava as broncas que tinha que dar e ia dormir. Era isso. Então, eu acho, a gente escuta muitas leitoras falando assim, nossa, meu marido não ajuda, meu marido... Mas, peraí, mas você deixa ele... Você quer que ele te ajude ou você deixa ele fazer da maneira dele? Isso é importante. Muito bem. Eu passei por isso aqui. Não é. E a gente, assim, a gente vai caminhando porque a gente tem muito essa questão ainda do machismo, de tomar tudo pra gente. Então, assim, se o pai, quando você deixar com o pai, que a gente costuma fazer assim, eu fiz muito isso, olha, eu vou sair, mas a comida tá na geladeira, a roupa tá separada em cima da cama, os ingressos do cinema tão comprados, e eu disse, peraí, você não tá pedindo pra ele participar, você tá pedindo pra ele te ajudar. Dessa maneira. E ao mesmo tempo você fala que pai não é ajudante de mãe, então aí já... Então, vai colocar, vai, a fralda não vai ficar bem trocada, vai colocar o bode de bolinha com a costa de listinha, tudo bem, a criança também tem que ser cuidada, assim, pelo pai da maneira que ele sabe fazer, e isso é importante pra criança. Gente, cada um faz o melhor que pode, como pode, como sabe fazer. E eu mesma que sempre falei isso aqui, mordo a língua, gente, mordi mesmo, porque quando eu me vi na situação, eu falava pro Krika, você precisa trocar mais a fralda dela, porque às vezes é um momento, assim, rápido e tal, que eu posso fazer outra coisa, porque ele tinha um pouquinho de bloqueio com a fralda. Aí ele, mas não é tão pequenininha, delicada, minha mão zona, eu não sei, eu não sei fazer, assim, mas quanto mais você fizer, mais você vai ter prática, vai se insegura, aí era a questão da fralda, daí eu ficava ali do lado, não, mas puxa mais, não, não aperta tanto. Aí um dia ele virou pra mim e falou, você quer ou não quer que eu faça? Então às vezes é bom. Dá um pé. Aí eu falei, eu, putz, quase chorei pra falar a verdade, eu falei, putz, eu quero. Então me deixa, me deixa fazer. Gente, isso pra mim foi um banho de água fria, eu falei, olha lá, eu querendo tanto que ele participe em algumas funções do dia a dia, que eu acho que a gente pode compartilhar mais, e eu ali. É assim, é assado, sendo controladora. A gente cai nessa, sei lá. Mas foi muito bom ele ter me falado aquilo, e eu falei, tá bom, daqui pra frente eu vou me conscientizar de que quando ele fizer, é do jeito dele. É do jeito dele. É, e eu até costumo falar, uma vez eu fiz um texto justamente falando sobre o papel do pai. Porque uma vez o Gustavo, antes de embarcar, pra quem não sabe, meu marido trabalha embarcado em navio de petróleo, então ele fica em alto mar 15 dias, eu já tava acostumada com essa vida. Só que quando a Valentina nasceu, ele saiu, foi mandado embora, então a gente passou intensamente aquele tempo, e eu fiquei surpresa de muita coisa que eu vi dele. Primeiro que eu era daquela que comecei a ser a mãe leoa, mas ao mesmo tempo eu sabia da importância dele estar ali e participar. determinada situação, ele falava assim pra mim, não sei fazer, igual do banho, porque a gente sempre foi o banho no chuveiro. A gente também. E aí eu entreguei ele, Valentina, miudinha, ele com medo, e eu entendi aquele medo que eu também tinha. E ele, eu não sei, amigo, eu também não sei. Então bora, vamos junto. Vamos lá. E foi assim. E eu tive sempre esse cuidado, porque eu penso assim, se eu não gosto pra mim, eu não vou fazer pro outro. Eu não gostava que alguém chegasse e falasse, hum, não tá bom isso. Não, eu odeio. A gente odeia isso. A gente odeia isso e a gente vive fazendo e a gente não percebe. É duro? Não, tá errado. Eu tô ali com a melhor das intenções e a gente vai lá. Faz, mas é, faz. E aí a gente fala o quê? A gente tá sobrecarregada. E desestimula a pessoa, um pai a continuar, porque primeiro já tem aquilo de não crescer às vezes com aquele instinto, né? Ou com o exemplo em casa. Ou com o exemplo em casa, porque cada um tem uma educação. E aí, aí que eu tava falando dele trabalhar, ele virou pra mim um dia desses e falou assim, Nossa, você não tem noção do quanto você é privilegiada. E eu, por quê? Dele, porque você não tem noção do quanto me dói ir embora e deixar a Valentina aqui. E se eu falar isso, eu vou chorar daqui a pouco. Aí eu fiquei olhando e eu fiquei quieta pra não, né, não fazer ele chorar e tal. E eu, mas como assim dele? Porque isso me dói muito. Eu como pai, é porque você não tá acostumada a receber tanto relato assim. Mas pra mim isso é uma coisa que dói muito. Porque eu vou e eu perco 15 dias da fase dela que eu sei. Porque em uma semana é muita coisa que acontece. É uma fase, as crianças têm um pico absurdo. E aí ele falou, eu perco tudo aquilo e você não tem noção. E aí, nesta hora, eu fiquei com nó na garganta querendo chorar. E aí eu chorei quietinha, porque eu sabia que se eu chorasse ele ia desabar. Porque hoje pra ele é muito duro ir embora. E aí eu fiquei pensando e no dia seguinte escrevi um texto exatamente falando sobre isso. O quanto eu sou errada, eu tenho empatia com todo mundo. E às vezes ele me fala isso. Você tem empatia com todo mundo dos seus leitores, mas você não tem comigo. E é verdade, ele falou isso e ele está certíssimo. Porque várias vezes ele fala, não, você tá fazendo isso errado. Eu julgo ele, não tenho empatia e às vezes subestimo o amor. De falar, eu sou mãe, eu amo mais. Porque a mãe tem aquela figura de que a mãe faz tudo, de que a mãe pega tudo pra si. E ele também faz. Então tem aquilo. Às vezes a gente reclama, meu marido foi me lavar a louça, mas ele demorou 30 minutos e eu faço em 5. Gente, ele faz. Deixa ele demorar que ele demore 2 horas. É o jeito. Às vezes eu não tenho prática pra trocar pneu. Vou demorar 500 anos. Ele vai mais rápido. E se ele se meter naquilo, eu vou ficar perdida a vida. Então eu comecei a enxergar aquilo com mais leveza. Se ele demora mais tempo pra fazer tal coisa com a Valentina que eu faço assim, e eu faço mil coisas ao mesmo tempo e rápido, ele vai demorar mais, mas eu tenho que valorizar aquilo que ele faz. Porque ele está fazendo da melhor forma. Ele está tomando iniciativa. Porque o que eu recebo de mensagens de homens que não fazem nada, de que falam, você está de licença maternidade, você faça, que eu não vou participar. Isso é sério. É muito sério, gente. Então eu acho que existe aí uma linha muito tênue entre o pai que está com medo, que está bloqueado, e o pai que está se ausentando. Só que de uma forma ou de outra, eu acho que a comunicação, a maneira como a gente vai se expressar, pode mudar tudo. Porque sim, tem alguns pais que merecem um puxão de orelha, um chapalhão. Mas, peraí, como é que você vai falar isso com ele? Você tem comunicado as suas necessidades? Você tem comunicado os seus sentimentos? Ou vocês estão só brigando, só tendo discussões e coisas destrutivas para o relacionamento de vocês? Eu sei que a gente não é também obrigada a ser Buda o tempo inteiro. A gente não vai ser. Mas se você puder respirar fundo e entender que a maneira como você vai comunicar pode mudar tudo naquele momento e dali para frente, eu acho que vale a pena a gente arrancar de lá do útero, um pouquinho mais da santa paciência. O que eu acho legal falar também é que essa questão das redes sociais e de parecer que tudo é perfeito e que tudo é maravilhoso, não, todo mundo tem questões com relacionamento quando tem filhos, porque é óbvio, a gente foi criada de uma maneira, eles foram criados de uma maneira diferente. Então, lógico que vai bater, porque eu vejo muitas mães com essas questões, parece que só eu tenho problema, não, todo mundo tem problema de relacionamento quando tem filhos. E fica essa coisa assim, delas ficarem achando que é só com elas, que não acontece com ninguém, pode acreditar, as mães que têm as fotos mais lindas no Instagram, tem questões com os parceiros. E mesmo o pai que está lá participando ativamente, mesmo com esse pai a gente vai ter, porque às vezes a questão não é ele como pai, é ele como homem. São muitas coisas a serem ajustadas, eu sinto isso, a gente está vivendo isso muito no começo, no início, então eu faço questão de hoje em dia não ficar mais guardando, eu viro e falo para ele o que eu estou sentindo de verdade. Um dia eu cheguei ao ponto de virar para ele e falar, como você me vê hoje em dia? Acho que até falei em outro vídeo, como que você me olha? Você me vê como mãe, como mulher, você se sente atraído por mim? Porque às vezes a gente fica com tantas dúvidas, essas dúvidas vão se tornando minhocas na cabeça, não deixa. E se não falar vai piorando. Então tipo assim, essa troca, esse diálogo é o que tem salvado a gente em muitos momentos, nos momentos que eu não fiz deu ruim mesmo, a gente acabou brigando e foi destrutivo, então acho que falta muito, hoje em dia a gente tem tanta liberdade de expressão, mas às vezes não sabe usar isso a nosso favor. É, e usa às vezes de forma rude, grosseira, eu já fiz isso várias vezes, várias, várias, várias. Nossa, tudo bem. Ele fica fora, 15 dias ele chega e nem põe o pé na porta, já começa. Porque eu estou cansada, porque isso e aquilo, e ele fala, eu acabei de chegar. E eu sei, eu sei que ele não tem culpa, eu sei que ele acabou de chegar, mas sei lá, a gente às vezes sente que é um porto seguro e você já começa a... Exato, com força e seguro, porque é quem divide a... E aí você... E está errado. Então eu comecei a pensar mais, ver que isso não me leva a lugar nenhum, e que eu tenho que me colocar no lugar. E eu tenho que ter sim empatia, porque está uma... Outra coisa que eu não concordo, para falar a verdade, que eu falei, hoje me aflorou muito mais que essa questão feminista. A gente está falando muito sobre o direito das mulheres, a gente fala sobre empoderamento, da gente ser juntas e tal, mas a gente não pode excluir o homem disso, porque não é uma briga, eu sou contra o homem, e tem mulher que está confundindo isso. Não, é junto. Eu acho que a gente tem que caminhar junto, não tem essa questão de briga de ego, de quem faz mais, de quem faz menos. Eu acho que pai e mãe é 50 a 50 para cada. E assim, não tem assim, o que o pai faz, o que a mãe faz, não existe, é... Casas que o pai acaba fazendo coisas que a mãe faz, às vezes você vê casas que a mãe sai para trabalhar e o pai fica, não tem regra. Não tem. Não tem regra, às vezes assim, se o seu marido, por exemplo, não troca a fralda, mas faz outras coisas, maravilhoso. Você está feliz com isso? Ok, porque acho que fica muito aquela coisa assim, não, ele tem que fazer tudo, tudo que eu faço ele tem que fazer, mas às vezes não, às vezes você fica tranquila dele fazer algumas coisas e fazer você fazer outras. Eu acho que tudo é negociável, você está falando que é tudo as claras. Conversar, o que você faz, o que eu faço e hoje, como que vai ser? Porque às vezes a gente fica esperando e fica no vácuo, e aí se frustra, mas se espera. É negociar mesmo. A única coisa que eu acho que isso é muito importante, até para vocês, que você ainda acha que não começou muito, mas é a questão de educar. Isso sim tem que estar alinhado. Nossa, nem vale. Tem que estar muito alinhado antes de passar para os filhos, né? Então, porque senão você fala uma coisa, ah não, mas o papai falou não sei o que. Você falou, mas o papai, você fica assim, né? Alguém está nessa fase, aí? Então, você tem que conversar e alinhar antes de passar para a criança, porque senão a criança fica perdida. E aí ela fica essa questão de autoridade. Quem que tem autoridade? Porque assim, minha mãe fala uma coisa, meu pai fala outra, e a criança fica muito solta, né? Acho que essa questão de alinhar, isso tem que ser conversado. Acho que com a educação não dá para ficar improvisando, né? É como vai ser hoje, não. É como vai ser para a vida. É, e gera conflito, porque em casa eu tenho uma rotina 15 dias, o Gustavo chega, vira uma outra rotina. Gera conflito. Meu Deus do céu, eu falo, não é para dar doce, ou não é para fazer isso. Aí ele vai lá e faz. Mas eu entendo que é uma forma também dele agradar, de suprir, porque a Valentina sabe que o papai traz presente, o presente é o quê? Doce. É a bolachinha que ele traz do Rio. Aí eu fico, tá bom, Fabiana, segura. Não precisa, é isso que eu falo. Pensa um pouco, não precisa ser muito ferro e fogo. Ferro e fogo, é isso que eu falo. Dá para a gente ter um equilíbrio naquilo, porque senão a gente não vive. A gente só vai ficar batendo cabeça. Vai brigar o tempo inteiro. Aí desgasta o relacionamento, acaba. Não, aí acaba. Mas eu vou só fechar aqui com um adendo que a gente conversou até antes, né? Nos dias que eu estou me sentindo realmente assim, tipo, meu, hoje estou na bad. Hoje eu estou cansada. Hoje eu estou... Hoje o dia foi igual. É, eu faço questão de avisar ele antes dele chegar em casa. Eu falo, olha, hoje foi tenso, intenso e desafiador. Já chega sabendo disso, por favor. Vem para casa, se puder desconectar um pouco e dar uma força aqui, porque eu estou precisando. Então eu já aviso. Eu vou fazer isso. Eu acho que isso deu certo. Porque... Às vezes ele vem, tipo... Minha, você não sabe qual que eu tive com não sei quem, da Rússia, da não sei o que lá. E eu estou lá assim, né? Tipo, eu não quero saber do seu. Que cor que nada, né? Então, ele já sabe que ele vai ter que chegar com um pouquinho mais de cuidado e estar apto. E eu já sei também que eu não posso, tipo, cortar o barato de um bom dia dele. Não é porque o meu foi ruim que o dele tem que terminar ruim. Porque às vezes a gente quer levar a pessoa para não se sentir tão mal e faz isso inconscientemente. Às vezes a energia que ele traz boa te levanta, né? Exato. Então, é tipo... Ó, o negócio é o seguinte, eu estou assim, já vem, né? Só vem. No sapatinho. Pisando em ovos. É isso. E se você tiver aí sua passagem, seu desabafo, seu relato, a sua forma de fazer acontecer com mais sintonia, com mais equilíbrio, com mais amor, comenta. A gente fica muito feliz com a sua participação de todo. Demais. E a gente te espera lá nas redes delas, nos livros. Chega lá. Chega lá. Chega lá. Comprem os livros aqui, ó, por favor. Ah, agora é a propaganda. Agora é a propaganda aqui, ó. Obrigada. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Beijo pra vocês. Vamos lá.